Galera, o seguinte, esse vídeo aqui é pra passar algumas informações da Sony, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo daquele jeitinho que vocês já estão acostumados, um monte de notícia, um vídeo só e o principal, sem rolação. Lembrando que eu tô deixando aqui embaixo pra vocês o link da loja onde eu pego os meus games, tá? De Play 4, Play 5, fique à vontade, pegue o seu também, tá? Precim, camarada, essa semana, Black Friday, todos os jogos do site estão em promoção. Não perca a oportunidade, vai lá na descrição, tá o link pra você. Vamos começar com essa notícia da PS Plus, a Sony volta atrás e recoloca um jogo que ela havia tirado, sem avisar pra ninguém, né? No começo agora, começo não, né? Alguns dias atrás aí, finalzinho agora de novembro, no dia 21, pra ser mais exato, a Sony surpreendeu todo mundo, removendo o título IS-8, Lacrimosa of Dana, acho que é assim que se pronuncia esse título, tá? E ninguém podia ter o jogo sem se comprar, por preço cheio na PS Store, o jogo tava disponível até então na PS Plus, tanto o Estric quanto o Deluxe. E nem a Sony, nem a desenvolvedora do jogo divulgaram a saída do título, mas aparentemente foi um erro, eles acabaram removendo por problemas no servidor, de acordo com a Nisa America aí, que é a desenvolvedora do título, né? Isso correu devido a um problema nos servidores, mas tudo já foi solucionado, Sony volta atrás e coloca de novo aí o IS-8, acho que é assim que se pronuncia, volto a falar, Lacrimosa of Dana. Deixem no campo dos comentários se vocês têm interesse em jogar esse título aqui, acho que aqui no Brasil não é um título com tanta popularidade, mas lá no Japão, Estados Unidos talvez, em alguns lugares do mundo, deve ser um gênero que agrada mais do que aqui no Brasil. De qualquer forma, fica a informação pra vocês, tá certo? Tem sempre que ficar de olho, mano, porque por muitas vezes ocorrem esses erros, né? Por exemplo, esse jogo foi removido do catálogo sem ser avisado, né? Então qualquer jogo pode ser removido também sem avisar e você nem perceber. Então tem que ficar de olho mesmo, o pessoal não deixou passar em branco não, reclamou, a Sony voltou atrás e corrigiu o problema. Tá, ó, passando a próxima notícia agora, essa notícia aqui é um pouco importante, tá? Porque eu falo um pouco importante e não muito, porque ainda é uma parada ainda pra alguns anos, mas já é curioso ver a Sony citar o nome PS6. O console seria lançado em 2027 e em diante, né? Daí pra mais. O que faria sentido se você for ver a longevidade, né? A duração das gerações. O PS4 mesmo teve sete anos de vida, né? Até o lançamento do PS5 em 2020. Então, ó, o PS4 foi lançado em 2013. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 anos, né? De vida, assim, da geração PS4. PS5 foi lançado em 2020. Então, até 27 também, 7 anos. Então, faria sentido. E eu acredito, cara, eu acredito que as gerações, cada vez mais, vão ficar mais interligadas uma com a outra. O PS4, por exemplo, tá vivo até hoje, mano, lançando jogo, tendo muita coisa legal. Não é porque o PS5 lançou que o PS4 morreu. Diferente do PS3, que praticamente acabou quando o PS4 lançou há uns anos atrás, né, em 2013, né? Então, eu acho que as gerações vão cada vez mais ficarem mais próximas umas das outras, andando os consoles lado a lado, tendo algumas diferenças, ainda mais que a nuvem. Acredito que vai ganhar muita força nos próximos anos. Até 2027, mano, tem muito chão. E eu acho que jogos em nuvem vão ganhar um espaço muito grande. Então, vamos ver como que vai ser. PS6 ainda tá longe, mas a Sony já citou a existência do console, tá? Pelo menos, os planos de lançamento dele. Comentem aí no campo dos comentários o que vocês acham, tá? E só pra falar, Sony, não deixa de esquecer o Call of Duty, né, cara? Meu pai amado, o Call of Duty afetaria negativamente seu próximo console, prejudicando a competitividade. Aí volta naquela historinha, naquele choro todo da compra da Activision pela Microsoft, que eu não vou falar de novo, porque, na moral, cara, não aguento mais. Já deu essas conversinhas, né? Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!